Tempo ensolarado em praticamente todo o estado nesta quinta-feira. O sol predominou no leste, no oeste, no centro e no sul, com pouca nebulosidade. Apenas no norte que as nuvens aumentaram no céu, o que pode gerar chuva no fim do dia. As temperaturas seguem típicas de inverno. Em Porto Alegre, fez 8 graus esta manhã e esta tarde os termômetros chegam a 19 graus. Em Santo Ângelo, variação térmica maior, entre 6 e 21 graus. Em Vacaria, mínima gelada de 4 graus e máxima não passando dos 16 esta tarde. Essa é a segunda oficina que o Gilmar participa. Ele sai do interior de Pontão e viaja até as comunidades de Passo Fundo, onde acontecem as atividades. Tudo para acompanhar o desenvolvimento. O que nós esperamos assim é que venha agregar para que isso vá trazer uma organização melhor na parte de finanças, porque é uma das questões hoje em dia, é a organização financeira na propriedade. E saber o melhor momento de investir ou não. E o grande nosso trave, que seria a questão hoje, é o desafio da nossa atividade perante as mudanças que tem a nível global, a nível nacional, econômico. As oficinas fazem parte do programa de planejamento estratégico, que busca traçar um diagnóstico da produção rural de Passo Fundo. No ano de 2005, nós tivemos uma dificuldade aqui no município de Passo Fundo, que foi o problema da estiagem. A partir daí, então, nós reunimos nove entidades, que são as entidades que realizaram um diagnóstico para o município de Passo Fundo, em especial para o meio rural. Neste momento, então, surgiram aí algumas frentes de trabalho, infraestrutura, gestão da propriedade, gestão ambiental, enfim. Ou seja, um momento onde nós pudéssemos estar levando conhecimento para o nosso associado do agronegócio, para que ele possa estar tomando a melhor decisão lá na sua propriedade. Deixou simplesmente de ser somente uma propriedade, de produzir. E sim, é uma indústria céu aberto. Ou seja, o produtor também tem que ter essa cultura de empreendedorismo, essa cultura de estar inovando, seja nos seus processos, seja nos seus produtos, no dia a dia da propriedade.